Enquanto um frequentador do parque filmava, funcionários da obra recolheram rapidamente a viga de 4 metros. O material caiu do alto de um prédio em construção no setor Bueno, sobre a pista de caminhada do Parque Vaca Brava. E por sorte, não atingiu ninguém. Calca no meio da rua, no meio da praça aqui, olha o tamanho do buraco que ele fez no chão. É muito perigoso, pensa se bastasse gente aqui e tivesse acertado. Nossa equipe esteve em um canteiro de obras num dos bairros com maior densidade de prédios em Goiânia. Eduardo é engenheiro civil. Ele enfatiza que para a segurança dos mais de 200 trabalhadores, a equipe segue à risca as exigências como o uso de equipamentos de segurança pessoal e a manutenção de máquinas. A gente sempre busca manter distância quando tem alguma máquina maior, por exemplo, uma escavadeira, alguma perfuratriz, para manter a segurança dos funcionários e sempre todo mundo 100% de atenção. Entre as principais causas de acidentes no setor da construção estão a não utilização dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, seja por negligência da empresa ou do próprio trabalhador, desqualificação para lidar com certas funções ou equipamentos, ausência de fiscalização no canteiro de obras, maquinário obsoleto ou sem os devidos cuidados com a manutenção, excesso de horas trabalhadas, conflitos ou problemas pessoais que afetem o desempenho profissional. Temos reuniões que é o DSS, que é o Diálogo Semanal de Segurança, fazemos todas as semanas, o motivo é a prevenção, a segurança dos colaboradores e para tentar conscientizar essa galera aí com relação aos riscos de acidentes de trabalho. O setor da construção civil de Goiás é o oitavo maior do Brasil, segundo a pesquisa anual da indústria da construção. De 2019 para 2020, o número de empresas ativas no setor cresceu 14%, subindo para mais de 2.150 unidades. Estima-se que no Brasil, um acidente de trabalho aconteça a cada 48 segundos e a construção civil é uma das áreas onde eles mais acontecem. O CREA ressalta que nesse período do ano, chuvas intensas e rajadas de ventos fortes são um risco extra em obras. E diz que a fiscalização do cumprimento de regras de segurança tem papel importante. A principal fiscalização que está ali todo dia, olhando cada atividade, é a própria equipe que está cuidando dos seus próprios colegas de trabalho. No segundo momento, você tem a fiscalização do Ministério do Trabalho E no terceiro momento, também existe uma fiscalização do CREA que busca identificar seus profissionais adequados, habilitados, qualificados e estão naquele canteiro de obra para conduzir aquela construção e aquela edificação. O incidente com a queda da viga serve de alerta para as demais obras em andamento no Estado. E ele também dá dicas para quem mora ou transita perto de grandes obras. Devem evitar principalmente as ocasiões de concretagem. A execução da concretagem, existem bombas com alta pressão e você deve evitar passar próximo desses equipamentos, equipamentos industriais e também principalmente movimentações de carga, guindastes, gruas, plataforma de transporte aéreo. O José mora pertinho do prédio de onde caiu a viga. Passeia pelo parque todos os dias e ficou preocupado. Dá insegurança porque você acha que vai cair algum trem na cabeça da sua gente. A Elisabeth é babá e está sempre no parque com as crianças. Ela conta que não foi o primeiro objeto que caiu do mesmo prédio. É a segunda vez que cai coisa lá de cima, é, lá de cima, objeto lá de cima. A Alba ficou assustada ao saber do incidente. E espera que sirva de alerta para que situações assim não se repitam. Agora vamos ter que tomar mais cuidados.